Hoje, graças a nossa loja Shinobi, a gente vai poder comprar os novos modos de Naruto utilizando TP. E antes que esse vídeo comece de vez, eu queria pedir pra você que tá assistindo clicar no gostei, mano. Então deixa seu like agora mesmo, porque essa aventura tá prometendo ser épica. Afinal, os mobs daqui da Adam estão me dropando TP. Não todos, mas alguns, mano. Eu não sei exatamente quais, mas a gente vai ter que descobrir. E é o seguinte, mano. O primeiro modo aqui, a gente vai comprar por quanto TP, mano. Se eu não me engano, é 100. Exatamente, mano. O primeiro modo a gente vai comprar por 100 de TP, que é o meu Rinnegan, o Rinnegan Bruninho. E pra mim conseguir 100 de TP, eu vou ter que usar alguma estratégia, mano. Porque eu não tenho modo nenhum. Isso significa que qualquer um que eu lutar aqui, por exemplo, esse U-Tia, provavelmente eu vou levar um couro, mano. Meu Deus do céu. Vai, vai. Vamos lutar contra ele. Toma, toma, toma. E não! Boa! Consegui derrotar ele. Eu achei que eu ia levar um couro, mas não. Deu certo. E graças a isso, conseguimos os nossos primeiros 50 de TP. E agora que a gente descobriu qual NPC vai nos dropar TP inicialmente, eu já sei muito bem o que eu devo fazer. Que no caso é focar nos ninjas mais fracos, como por exemplo, Tihas, Ryugas e Senjus. Eu acho que esse Ryuga aqui eu consigo derrotar também. Então vamos, toma, 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 toma. E vai-se embora! E... Conseguimos mais 50 de TP. Acumulamos finalmente os nossos primeiros 100. Graças a isso, a gente pode comprar o nosso Rinnegan. E é isso aí, mano. Conseguimos o nosso primeiro modo. Rinnegan, Bruninho. Doze de ataque e 54 de vida. É um modo bem bacana, mano. Graças a ele, a gente pode começar a tentar derrotar outros tipos de NPC. Como por exemplo, esse Nukenim. Ih, olha lá, ele não me dropou nada, mano. Eu derrotei ele e ele ficou quietinho. Eu não quis me dropar não, tá? E esse aqui vai me dropar? Também não. Ih, o que que tá acontecendo? O que você não tá dropando? Agora... Meu Deus do céu. O Nukenim, pelo jeito, não vai me dropar TP de maneira nenhuma. Mas o Ryuga, eu sei que vai. Então passa pra cá esse TP, meu parceiro. E conseguimos mais 50 de TP. Então eu já vou usar aqui. E o próximo modo que a gente vai tentar comprar vai custar 350. Então eu preciso acumular um pouquinho mais. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou derrotar esse carinha aqui. E vamos ver se ele vai dropar alguma coisa. Uai, e não dropou, mano. Eu não sei porque não dropou. Mas enfim, tem uns Senjuus aqui na frente. Eu vou derrotar eles porque eu acho que eles dropam. Não é possível que eles vão me deixar na mão, mano. E toma, toma. E boa! É, droga. Ele simplesmente me deixou na mão. Tá, eu não sei, mano. Esses NPCs aqui não estão querendo dropar TP. Ui, sabe o que eu falei? O Nukenim dropou. Tá, conseguimos mais 50. Perfeito, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar derrotando os NPCs que estão aqui em volta. E vamos tentar conseguir um pouquinho mais de TP. Tem um Nukenim ali na frente que eu já tô vendo. E ele vai ser o cara que vai levar a lapada. Toma, já foi. E esse aqui não dropou nada, mano. Mas tudo bem, deixa ele quieto. Esse aqui também não dropou nada. O Ryuga, o Ryuga dropa, meu parceiro. Conseguimos aqui mais 50 de TP. E já chegamos a 150. Será que esse carinha aqui vai dropar alguma coisa? Deixa eu ver. Toma, toma. E... Tá, esse aqui não dropa não. Esse aqui só dropa chakra. E você? Toma. Beleza? E... Toma, toma. Meu Deus. Consegui, mas não dropou TP, mano. Caraca, o problema é que eu não sei qual é o NPC que vai me dropar TP. Então é sempre bom derrotar todos em busca de conseguir isso aí. Toma. Esse aqui também não dropou. Eu tô achando que esse Orochimaru deve dropar, mano. Então eu vou entrar em combate com ele aqui. Toma. Toma, Orochimaru. Meu Deus. O Orochimaru é muito poderoso. Mas eu acho que eu dou conta mesmo assim de acabar com ele. Então toma. Meu Deus. Sai fora, homem cobra. Sai fora, homem cobra. Eu vou acabar contigo. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Ai, fui. Mas ele não me dropou TP, mano. Ele me dropou um chakra natural e um pergaminho de invocação. Bom, não é nada que me importa muito. A única coisa que eu realmente quero é TP, cara. E esses carinhas não estão me dropando. Eu tô ficando triste. E olha só, ali na frente tem o Hyuga. O Hyuga é certeza que dropa. Pelo menos agora a gente vai conseguir chegar a 200 de TP. Tem um Genin aqui também, mano. Será que o Genin vai dropar pra gente? Ah, não. Esse aqui é o Jonin, mano. O Jonin. Vai, Jonin. Vai, Jonin. Dropa TP. Não, não dropou. Legal. Cara, tem um Ichiraku aqui. Eu quero muito derrotar ele pra ver se ele dropa. Mas eu tô com medo de derrotar e não vi nada. E aí ter derrotado o Ichiraku à toa. Não, eu vou deixar ele vivo, mano. Eu não vou derrotar o Ichiraku, não. Eu vou fazer o seguinte, mano. Tem um Genin aqui, eu vou derrotar ele. Tá, não dropou nada. Mas eu tinha visto que ali na frente tinha um pergaminho de invocação de bijus. E pra quem não sabe, pergaminho de invocação de biju é TP na certa, tá ligado? Basicamente. Porque as bijus dropam muito TP. Então vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar aqui esse pergaminho. E graças a ele a gente conseguiu todos esses invocadores de biju. Agora vamos ver se a gente é capaz de lutar contra uma biju de uma cauda. Caraca, toma, toma. Beleza? Ah, pelo que parece a gente tá conseguindo enfrentar ela tranquilo aqui por enquanto. Tá, toma. Toma, Shukaku. Eu vou acabar contigo. E... Boa! Conseguimos. E graças a isso eu consegui mais 50 de TP. Eu sei que não é muito, mas já é alguma coisa. E agora a gente conseguiu chegar a 250. Perfeito. E uma técnica que eu ainda não usei pra conseguir TP aqui na Naruto Jedi é usar o treinamento. Isso aqui basicamente transforma o meu chakra em TP. Então eu vou fazer isso aqui um pouquinho até eu conseguir 350 de TP e poder assim comprar o nosso próximo modo. E assim foi. Até eu finalmente conseguir chegar a 350 de TP. Uou! É isso aí, moleque. Tamo com 358 de TP. Graças a isso a gente pode muito bem vir aqui e comprar o nosso novo modo. E olha só, cara. O próximo modo é a armadura de Susanoo. Tá comprada, moleque. Tá lá. E olha só. 23 de ataque e 220 de vida. Eu acho que é um modo bacana. E com esse modo vai facilitar a gente conseguir TP, mano. Porque é muito mais simples de derrotar bijus agora. Ó, eu vou invocar aqui a próxima biju. E no caso é a Matatabi. Agora o meu objetivo vai ser usar essa armadura de Susanoo. Derrotar a Matatabi. E conseguir o TP dela. Vamos nessa, mano. Tá. Toma. Essa, Matatabi. E... Olha só, mano. Foi apenas um único hit. E graças a isso conseguimos mais 50 de TP. Eu já vou invocar a próxima biju. E agora a gente vai ter que lutar contra o Izobu. A biju de 3 caudas. E foi um hit só também, moleque. Que chama! O nosso modo tá muito apelão. Vou invocar já a próxima aqui, cara. Agora a gente vai ter que lutar contra o Son Goku. A biju de 4 caudas. E também foi fácil, cara. A gente já tá aqui com 150 de TP. Deixa eu ver quanto que custa o próximo modo. Ah, 720. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar enfrentando aqui as bijus. E vamos conseguir o máximo de TP possível. Ó, já tô com 200. E a gente tem aqui mais 4 pergaminhos de invocação de biju. Então eu vou invocar aqui a próxima. Que no caso é o Shomei. A biju de 7 caudas. E foi um hit só também, moleque. E olha isso. Eu ganhei muito TP, moleque. Tô com 450. Tá louco? Falta pouquinho pra gente chegar a 720. E quando a gente conseguir chegar a essa meta. A gente vai poder comprar o nosso novo modo. Mas calma. Antes de eu invocar a próxima biju. Eu queria ver se eu consegui encontrar algum ninja que me drop alguma coisa. Como por exemplo esse Naruto. Aproveitar que agora eu tô com o modo forte. Acho que eu consigo derrotá-lo. E tá. Ele não me dropa TP. Então não é bem interessante. Mas acredito eu que tem outros ninjas aqui em volta que a gente possa derrotar. E talvez nos drop TP. Como por exemplo o Minato. Minato, por favor. Me dropa TP, cara. E é. Tá. Não dropou ele. O Minato não dropa TP de maneira nenhuma. Droga, cara. E será que o Itachi dropa? Deixa eu derrotar ele. E também não. Ele dropa meio Sharingan. Tá, cara. Eu não sei como que eu vou conseguir mais TP sem ser derrotando bijus. Se bem que antes eu tava derrotando Chihas e Hyugas. Eles tavam dropando TP pra mim, né? Se eu conseguir encontrar algum Chihas ou algum Hyugas seria ótimo. Ó, tem aqui um Hashirama. Hashirama também não dropa TP pelo que aparenta. Tá bom. Tem aqui um Orochimaru que eu derrotei. Ele também não dropou. Ali em cima tem um Nukenin. Eu acho que também não vai dropar. Ô, dropou sim! Nukenin dropou. Legal. Consegui mais 50 de TP. Perfeito, tá? Já cheguei a 500. Ah, interessante. Então tem alguns Nukenin que vão me dropar TP. E o que é aquilo ali na frente? É um barco? Calma aí, que eu quero ir ali na frente agora. Eu acho que eu acabei de avistar algo interessante. Será que vai ter algo ali naquele barco, mano? Tá, vou chegar aqui mais perto pra gente conseguir ver isso aqui, cara. Ahn... Tá... Pelo que aparenta, é só um barco normal. Mas geralmente dentro desses barcos tem alguns baús perdidos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Ué, não tô achando baú nenhum, mano. Que isso? Cara, eu não achei baú, mas eu encontrei uma outra coisa. Olha isso aqui, invocar Juby, moleque. Vamos clicar aqui com o botão direito. E olha só, invocou a Juby, mano. Tá, a Juby provavelmente vai nos dropar TP. Isso é interessante. Vamos lutar contra ela aqui. Toma, toma. Meu Deus. E GG, conseguimos derrotá-la. Só que ela me dropou muito TP aqui, cara. Peguei 10 pergaminhos de TP. Caramba, consegui comprar aqui o meu próximo modo. Já cheguei a 720 e comprei o nosso Barion mais Kurama corrompida. Vamos usar aqui. E nossa! Caraca, se liga no modo do pai, moleque. Esse modo aqui tá charme, tá? Cê tá louco. Que modo bonito. E além disso, eu ganho uma Shakujô. Fora aquele, dá 21 de dano e 70 de defesa. Ótimo, ótimo demais. E cara, graças a essa Juby, a gente acabou de completar a primeira página da nossa loja Shinobi. Basicamente, compramos tudo o que era possível comprar nessa primeira página. Mas agora, tá na hora de ir pra próxima página. E os modos aqui começam a partir de 820 de TP. Já é um pouquinho mais caro do que a página anterior. Porém, são modos muito melhores. Como, por exemplo, os Olhos do Infinito. O modo Deus dos Lamens. E também, o Deus Apocalipse. Que, no caso, é o modo mais OP da Adam inteira. E como eu quero ter todos esses modos, eu, obviamente, vou atrás de conseguir mais TP. Então, eu já invoquei aqui um Gyuki. E agora, a gente vai lutar contra ele usando o nosso novo modo da Kurama mais Kurama corrompida. Então, toma. Ih, foi um hit só. Tá bom. Já tenho 13 aqui, pergaminhos de TP. E com isso, a gente conseguiu 1.300 de TP. GG, moleque. A gente já pode comprar aqui os nossos Olhos do Infinito. E a gente tem um novo modo. Tá, só que eu não vou simplesmente jogar esse modo que a gente tava usando fora. Eu vou guardar, porque ele é um modo bem bacana. E eu vou ficar aqui com os nossos Olhos do Infinito. Nosso novo modo. E olha isso, cara. Biakugã do Infinito mais Sharingan do Infinito. É apelão demais. A gente tá aqui com ele. E a gente vai invocar aqui a próxima biju pra gente tentar derrotar. E ver se vai ser fácil ou difícil. Tá, foi o Saiken. Então vamos nessa. Saiken, eu vou te dar um hit na mão. Toma. Mano, um hit. Eu derrotei o Saiken. E consegui aqui mais 150 de TP. E eu vou invocar a última biju que eu tenho aqui. Que no caso é a Kurama. E derrotei ela em um hit também. GG. E temos mais 8 pergaminhos que eu vou usar todos. E chegamos a 1.500 de TP. Aqui, mano. Perfeito. Tá, com esses 1.500 de TP, a gente consegue já comprar o nosso Deus do Lámen. Ah, cara. GG. Conseguimos. Bom, eu vou ter que tirar os nossos olhos do infinito. Por mais que eu goste muito desse modo. Porque o Deus do Lámen, vocês estão ligados. É o modo muito apelão. Olha isso, cara. 80 de ataque e 220 de vida. É muito forte. E olha os Lamins ali atrás, cara. Eu acho isso aqui sensacional. Esse modo é incrível. E agora que a gente tá com o Deus do Lámen. A gente só tem mais um único objetivo. A gente só precisa comprar mais um modo. Que no caso, é o Deus Apocalipse. O modo mais apelão de toda a Naruto, gente. Mas eu tenho um problema com isso. Simplesmente acabou todos os meus pergaminhos de invocação de biju. E eu também não tenho mais maneira nenhuma de conseguir TP. Então eu acho que a única solução, cara, vai ser derrotar alguns NPCs que eu encontrar pela frente. Como, por exemplo, esse carinha aqui. É, ele não me dropou nada. Então, não valeu a pena. Ai, meu Deus. Pô, agora que eu virei Deus do Lámen, eu poderia tentar derrotar esse tiraco, né? Deixa eu derrotar ele pra ver se ele vai dropar TP. E toma. Ó, ele dropa TP, moleque. Caraca, conseguimos mais 50 de TP. GG. Só que mesmo assim, 50 de TP não é o suficiente, né, mano? Afinal, o próximo modo que a gente quer comprar custa simplesmente 2.000 de TP, cara. Meu Deus. Falta 1.500 ainda. Eu só tenho 5 aqui, cara. Tá. A estratégia vai ser a seguinte. Derrotar tudo que eu ver pela frente em busca de conseguir mais TP. E olha só, eu consegui mais um pouquinho mesmo. Tá, já chegamos a 600 aqui. Deixa eu derrotar esse no Kenin. Ele não me dropou nada. Será que aquele Genin ali vai dropar, mano? Vai, Genin. Dropa pra mim. Dropa pra mim TP. Tá, não dropou também. Meu Deus, cara. Como é que eu vou conseguir TP, mano? Eu preciso de mais 1.400 de TP e eu não faço a menor ideia de como eu vou conseguir isso, já que acabou meus pergaminhos de invocação de Biju. A única estratégia vai ser sair derrotando os NPCs aleatramente. Eita, pega. Calma aí que esse aqui me dropou muito TP, esse no Kenin, tá? Nossa, eu cheguei a 800 de TP derrotando apenas um único no Kenin. Você tá maluco, cara? Eu ganhei 200 e pouco de TP, mano. Só derrotando um no Kenin. Caraca, velho. Tá melhor do que derrotar Biju. Ó, tem um Jonin em Rank A aqui. E ele não me dropou TP. Tá bom. Eu preciso tentar encontrar mais um pergaminho daquele de invocação de Biju que a gente tinha achado, mano. Aquilo ali foi perfeito pra conseguir ganhar bastante TP, mano. Só que a questão é onde que eu vou achar, né, mano? O negócio é difícil de encontrar. Eu dei cagada que o negócio tava spawnado ali. Eu decidi dar uma exploradinha a mais no mapa aqui, mano. Só que eu vim pro lugar que eu acho que é pior do que da onde eu tava antes. Porque aqui eu não tô encontrando nenhum NPC, velho. E olha que eu já tô rodando faz um tempinho. Bom, se eu seguir reto aqui, talvez eu encontre alguma coisa que presta. Pelo menos eu espero, mano. Porque eu tô no meio do nada, velho. E olha só, pelo que parece, tem um bioma de savana ali na frente. E savana, se eu não me engano, os mobs spawnam, né? Os mobs da Naruto Jedi. Aí, ó, tem vários genins aqui spawnados. Toma, toma, toma. E tá, nenhum deles me dropou TP, então nem vou pegar nada. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Ó, tem outro genin ali. Tem um amado. Mas eu vou derrotar aqui o genin. Não veio nada. Olha só, Ryugas. Um Ryuga. Outro Ryuga. Deixa eu pegar aqui os pergaminhos de TP deles, porque é a única coisa que me interessa. Toma, beleza? E eu já consegui aqui mais três pergaminhos de 50 de TP. Graças a isso, chegamos aqui aos nossos mil TP. E só falta mais mil, mano. Falta pouco, falta pouco. Daqui a pouco a gente vai poder comprar o nosso novo modo. E pra isso, eu vou continuar explorando aqui esse bioma. Afinal, somente aqui eu vou conseguir encontrar NPCs que me dropam TP. O bioma que eu estava lá, mano, era muito pequeno. Então eu decidi trocar de lugar e eu vim pra cá pra uma planície. E agora eu vou em busca de conseguir esses últimos TPs que eu preciso. Toma, vamos derrotar esse carinha. E conseguimos mais TP. Derrota esse outro, mais um pouquinho. Será que o Jiraiya dropa, mano? Não, o Jiraiya, pelo que parece, não dropa. Tá, então nem vou mais enfrentar nenhum Jiraiya. Ah, deixa eu continuar explorando aqui. Ali na frente tem Orochimaru, mas nada que me drope TP. Cara, eu queria um pergaminho de invocação de bijus. Seria ótimo. Mas já que eu não estou encontrando, eu vou derrotando os mobs que eu sei que me dropam. Eu já estou aqui com 4 pergaminhos de 50 de TP. Isso significa que eu acho que a gente chega aí, ó, 1.250 de TP já, mano. Perfeito, mano, perfeito. Tá, vamos continuar explorando aqui em volta e derrotando todos esses NPCs pra gente tentar conseguir chegar aos 2.000. Ó, tem mais um Jiraiya ali na frente. Toma, já levou. Beleza, chegamos a 1.300. E olha, tem um Boruto aqui. Será que o Boruto dropa TP? Ahn, não. Pelo que parece, não dropa. Ele dropa muito Karma. Bom, vou deixar o Naruto quieto aí, o Boruto aliás. Porque ele não está dropando TP pra gente. Então não me interessa muito não. Esse aqui também não dropou. Meu Deus, cara. Hyuga! Hyuga dropa. Hyuga eu estou ligado que vai dropar TPzinho. GG. Derrota esse outro aqui também. Tá, já temos mais 100 de TP aqui no nosso inventário. E tem uns Nukenins aqui que também dropam TP, mano. Vamos nessa. Vamos derrotar todos eles. Já tome. Já tome você também. Já temos 6 pergaminhos aqui no inventário. Vou derrotar esse Uchihazão aqui que eu encontrei. E 7 pergaminhos. E eu vou usar todos eles aqui, mano. Vamos ver quanto TP que a gente vai conseguir. E 1.650. Tá, a gente está mandando bem. Falta pouco. Trata esses caras. Nenhum deles dropou TP. Será que esse Genin vai dropar, mano? Não, também não. Ó, Nukenins geralmente dropa, mano. Vamos derrotar aqueles Nukenins ali na frente. E toma. Eba! Chama! Conseguimos mais aqui. Alguns TPzinhos derrotando esses Nukenins. E vamos chegar a 1.800 de TP. Cara, falta muito pouco pra gente chegar aos 2.000. Ó, tem 3 Uchihazão aqui. 3 Uchihazão. E 1.968. É só derrotar mais um. E conseguimos 2.000 de TP. Com isso, a gente pode vir aqui e comprar o Deus do Apocalipse. O modo mais apelundado, mano. Deixa eu tirar aqui esses modos e... Bang! Tá lá! Modo Deus Apocalipse ativado com sucesso, moleque. Olha isso, cara. Que modo incrível. E, mano, a parte mais da hora é que quando ativa ele, fala assim, ó. Ataque mais 999, vida mais 999, regen 999. Mano, é o modo mais apelão do mundo. Simplesmente. E com ele, cara, eu posso derrotar qualquer um, mano. Inclusive, esse Ura Shiki que tá aqui. Um hit é tchau, moleque. Caraca, mano. Esse modo é muito apelão. E acho que assim a gente conseguiu zerar aqui a nossa loja Shinobi, cara. A gente conseguiu comprar todos os modos que tinha. E eu acho que pra finalizar isso aqui bem, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou dar um Summon aqui, ó. Num Digain, cara. Porque o Digain, depois que a gente derrota ele, ele droga pra gente esse pergaminho de invocação. E agora a gente vai poder lutar contra o Ushiki. Então vamos lá. Invoquei o Ushiki aqui. E eu vou deixar ele cair no chão primeiro, mano. Vai, Ushiki. Eu vou deixar você me dar o primeiro hit, mano. E aí, começou, beleza. E agora, vou ficar batendo aqui na frente. Toma, toma. Ih, GG. Derrotei o Ushiki em apenas um hit. Ai, ai, ai. Conseguimos o modo incrível. Mas com isso, eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Eu espero que você que tenha assistido tenha curtido o vídeo. E também, espero que você seja inscrito no canal. Porque se você ainda não for, mano, você tá perdendo seu tempo. Você tem que se inscrever agora mesmo. Porque são dois vídeos por dia, todo santo dia aqui nesse canal. E eu espero que vocês estejam curtindo essa fase aí de vídeos que eu estou postando. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. E aí, onde está? E aí, onde está?